Filho, bora lá cortar o cabelo do meu filho? Ah, não, quero não. Não, vai sim, você vai ficar quieto. Boa tarde. Tem vaga pra cortar o cabelo do meu filho? Eu só vou esperar cinco minutinhos cortando ele, tá bom? Tá bom, fica aí, filho. Tá, parece até um dragãozinho, tadinho. Daqui a pouco eu volto. Tia, eu posso pintar de amarelo? Pode, cara. Mas a mãe vai deixar? Vai. E se ela vir brigar comigo? Vai não, vai. Então tá bom, vamos lá. Vem, dragãozinho. Ah, qual é? O pai dele vai vir aqui pagar o corte. Tá bom, tá bom. Obrigado. Ah, ele que cortou o cabelo dele. É aquele que falou ali na esquina. Tá bonitinho. Vai igual a tampa de guaraní. Vem lá. Qual foi? Quem foi que cortou o cabelo do meu filho? Olha ele aqui, mano. Foi ou não? Fala logo que cortou o cabelo do meu filho, mano. Foi você, mano. Calma. Pô, pra falar que ficou maneiro, porra. Obrigado, mano. Obrigado, mano.